Fogueira do Morte Mostrado A gente vai ficar pra cá, mano Fogueira do Morte Mostrado Que bonita você não pega Que eu to valendo Só pra provar que mara Agora tá me deu Já me dito a lá Eu to refejo demais Vem cá, me dito Não, não A gente não deve dar um bicho Fique com minha filha amanhã Feliz Ano Novo, galera Ó, já estou assim Vamos falar uma coisa pra vocês Ó, ó Desce mais um Tem gengibre Cabrão, tem jabuticaba Jabuticaba Mas eu vou fazer pro próximo lugar Uma genipapada Vou comentar a coisa que tem mara Que vai estar fazendo face truque Gente, a gente vai estar fazendo face truque Eu e Bruno Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Gente, eu ganhei um troféu abacaxi Eu ganhei um troféu abacaxi Gente, gente Essa música ai Adoro, adoro Martinho da Vila Agora se eu tiver com atenção Eu vejo essa música de Martinho da Vila Não, eu to falando com o jeito que Adoro essa música Entendeu né? Gente, eu vou ter que fazer tudo de novo Gente, eu vou ter que fazer tudo de novo Tudo de novo Tudo de novo Tudo de novo Então vamos beber tudo de novo É, vamos beber tudo de novo Deixa eu botar mais uma coisa Bota por aí então Mas tem neis que estão Vamos começar no começo A dor é saudade de Deus Então vamos na mesma hora Encontrei neis Não, tá de novo Não, não Não é não Não sei Nem que neis fez uma sacanagem com esse cara Não, não, não Não, não, não Não gostei Não gostei que neis fez isso Outro Bebe 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 Vou trazer outra Agora é eu Agora é eu Agora é eu Esse é o derradeiro Eu já falei Mas tá aí ruim, olha aqui Assim de novo não Esse foi esporte de caio Mas o E3 chegou O bebê, bebê, vamos divertido O outro é o bom Só pra ele chegar Tadinho Ateneceu E eu era no futuro Fui pra voo Ateneu Pra voo Gente, vai continuar Esse calor Esse anjo O bebê O bebê A cidade Não 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 É Não É Ateneu O que você acha?